Olá, bom dia! Começa agora o Bom Dia Assembleia dessa segunda-feira, 21 de maio de 2018. Confira agora os destaques dessa edição. Reforma Trabalhista é tema do 4º Simpósio de Direito do Trabalho da OAB Piauí. Disputa para a cadeira de número 24 da Academia Piauiense de Letras será decidida em segundo turno. Contagem regressiva para o desligamento do sinal analógico aqui em Teresina, Demer, Val, Lobão, Nazária e Timon. O 1º Festival de Sanfonas de Teresina reúne artistas consagrados do cenário da música nacional e internacional. E ainda nesta edição você confere o que foi destaque durante a semana passada no Parlamento Estadual. Para começar vamos falar com Eliezer Rodrigues que está na Assembleia Legislativa e vai trazer as notícias do Parlamento Estadual. Quais os principais assuntos que repercutiram entre os deputados na última semana, Eliezer? Bom dia para você! Bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia a todos os que acompanham a nossa programação. Nájila, durante a semana passada os deputados debateram a regulamentação da lei do deputado Már de Menezes que institui o transporte intermunicipal gratuito a idosos do estado do Piauí. Foi debatida também a situação do transporte escolar e uma viagem a Brasília para tratar da situação dos empréstimos. Vamos ver os detalhes na reportagem. Na segunda-feira, dia 14 de maio, o deputado Fábio Novo, líder do PT, propôs a formação de uma comissão parlamentar suprapartidária para uma visita à sede da Caixa Econômica em Brasília, para tratarem da liberação dos recursos dos empréstimos Finiza 1 e Finiza 2. Robert Rios Duden, líder da oposição, foi à tribuna criticar a não execução de obras autorizadas por ordens de serviço do governo do estado. Foi repercutida a 22ª Conferência da Unali, onde o deputado Már de Menezes, do PSDB, tomou posse como membro do Conselho Fiscal. O deputado Severo Olalho, do MDB, se tornou secretário da diretoria e o tucano Luciano Nunes transmitiu o cargo de presidente da instituição para o deputado Ciro Simone, do PDT do Rio Grande do Sul. Na terça, dia 15 de maio, o deputado Már de Menezes, do PSDB, reivindicou a regulamentação de lei de sua autoria que concede aos idosos gratuidade no transporte público intermunicipal. Francisco Lima, do PT, líder do governo, requisitou a academia pública para a Esperantina e comentou a instalação do Pelotão Mirim no município. Foi aprovado, após votação nominal e secreta, título de cidadania piauiense para o carnavalesco Milton Cunha, proposto pela deputada Flora Isabel, do PT. Fernando Monteiro, do PRTB, foi à tribuna solicitar a reforma da Escola Estadual Matias Olímpio, da cidade de Barras. Quarta, dia 16, o líder da oposição, deputado Robert Rios, do Democratas, requisitou a S-Trans informações sobre a aplicação de multas por radares móveis na capital. Francisco Lima, líder da bancada governista, requisitou urgência na tramitação do projeto que autoriza a parceria público-privada do Ginásio Verdão. Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, ocupou a tribuna e destacou os benefícios e avanços da chegada do primeiro veículo leve sob trilhos do Piauí. Na última sessão plenária da semana, o deputado João Madson, do MDB, anunciou a inauguração da TV O Dia, afiliada da Rede TV no Piauí. Robert Rios Dudem exigiu a execução de obras do plano de trabalho do empréstimo, como a Transerrados e o Rodoanel de Teresina. O deputado Gustavo Neiva, do PSB, reivindicou a regularização do transporte escolar no interior do Estado. Está oficialmente no ar a TV O Dia, no canal digital 23.1, afiliada da Rede TV. Autoridades prestigiaram a solenidade de lançamento da nova TV. Entre elas, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho. E foi com festa que o Piauí celebrou a estreia de mais uma emissora de televisão, a O Dia TV, afiliada à Rede TV no Piauí. O lançamento reuniu autoridades do Estado. Mais um meio de comunicação que, inclusive, vai levar novas informações à coletividade. Aqueles que já são acostumados à rede de comunicação do Dia e do mais antigo, mais de meio século, mais de 60 anos, o jornal O Dia. Cremos que é mais uma instituição na área de comunicação que vem prestar relevante serviço ao Estado e especificamente à nossa querida Teresina. Sem dúvida, é um momento histórico, é uma alegria, é muita satisfação, porque é muito trabalho você conseguir montar, hoje em dia, com as dificuldades que estão tendo, você montar uma televisão. E a nossa está indo lá agora. Durante o evento, os telespectadores puderam acompanhar ao vivo tanto o flash do principal telejornal da Rede TV, quanto a transmissão de matérias e entrevistas do evento, que marcou oficialmente o lançamento do novo canal. Em razão da digitalização da televisão brasileira, em função de algumas oportunidades, finalmente a Rede TV vai e já está transmitindo o seu sinal, gerado em São Paulo e a programação local produzida pelo Dia, agora para a Teresina e numa futura expansão para dentro do Estado todo. Esse momento significa que a gente conseguiu fechar, a gente tem um sistema O Dia de comunicação com a tradição do Jornal O Dia, com 67 anos, o jornal de maior credibilidade, temos o portal O Dia e agora chegamos com a O Dia TV para completar esse complexo de comunicação que é o sistema O Dia. Então é com muita, muita alegria que a gente anuncia que a partir de agora, pelo canal 23.2, nós estamos no ar com a O Dia TV, para todo o Piauí. E quem também prestigiou o lançamento da TV O Dia foi o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temisto Aclis Filho. O também deputado doutor Pessoa compareceu ao evento e falou do novo veículo de comunicação. Não existe democracia sem não ter a comunicação. Portanto, quem ganha é o Piauí, quem ganha é essa região, com mais um canal de comunicação com o povo dessa região. É uma satisfação enorme, é essa amplitude do Estado do Piauí. Nájila, o Instituto Federal do Piauí está com mais de 1.700 vagas abertas para cursos de várias áreas. Mais tarde, eu retorno com mais informações sobre esse assunto. Ok, Eliezer, muito obrigada. Até daqui a pouco. A seguir, Reforma Trabalhista é tema do 4º Simpósio de Direito do Trabalho da UAB Piauí. O que é isso? Sem unanimidade, o médico cardiologista José Itamar Abreu e o vice-economista e ex-vice-governador Felipe Mendes de Oliveira vão disputar um segundo turno para a Academia Piauiense de Letras. Até lá, segue vaga a cadeira de número 24, deixada pelo desembargador Paulo Freitas. A eleição foi para a cadeira de número 24, vazia desde a morte do desembargador Paulo Freitas, em janeiro de 2017. O Estatuto da Academia estabelece que os candidatos à vaga de imortal devem ser nascidos no Piauí ou comprovadamente residentes no Estado há mais de 10 anos e com pelo menos uma obra literária publicada. A imortalidade, ela se refere a uma tropa que tinha um rei persa, 10 mil homens, chamado os imortais. E sempre que um morria, era substituído imediatamente. Então, a imortalidade da Academia é isso. É como se nós fôssemos uma falange de 40 membros, apareceu um, era reposta, e inclusive porque aquela pessoa que vai substituir tem a obrigação de conduzir a memória da sua cadeira, das pessoas que integraram, e desse jeito a gente sobrevive ao tempo. Então, essa imortalidade da Academia, nós somos hoje, fizemos 100 anos, temos 40 patronos e por volta de uns 150 acadêmicos ao longo do tempo. Então, essa é a ideia da imortalidade que a gente sempre tem de presente para servir a cultura, a literatura e o Piauí. Votação em cédula acompanhada por uma comissão especial. O processo está ocorrendo normalmente e estamos aguardando votos de acadêmicos que não podem se locomover até aqui, mas que estão lúcidos para fazer a sua escolha. Desta vez, encararam o pleito o economista e ex-vice-governador Felipe Mendes, que não compareceu ao local de votação, e o médico cardiologista José Itamar Abreu. Todos os dois nomes que disputam aqui a eleição da Academia são pessoas engajadas no sistema cultural piauiense, com obras publicadas, com grande repercussão no Estado e também nacionalmente. Então, nós estamos bem servidos para essas candidaturas que hoje se apresentam e estão aqui, neste momento, fazendo a avaliação dos acadêmicos da Academia Piauiense de Litra. 38 acadêmicos estavam aptos a votar, 5 não depositaram voto. Dos 33 registrados e apurados, 18 foram para o escritor José Itamar e 15 para o escritor Felipe Mendes. Como nenhum dos dois atingiu maioria absoluta, a eleição segue para um segundo turno, ainda sem data marcada. Um debate sobre os aspectos práticos e estratégias para o cotidiano após seis meses de vigência da reforma trabalhista. Esse foi o objetivo do quarto simpósio de direito do trabalho que aconteceu durante o final de semana no auditório da UAB, aqui em Teresina. A polêmica reforma trabalhista completa seis meses e ainda parece obscura. Advogados e acadêmicos aproveitaram o quarto simpósio de direito do trabalho da UAB Piauí para sanar dúvidas. São vários temas abordando as alterações na legislação trabalhista, a lei 13.004.67.2017 e os palestrantes estão abordando de fato as alterações da reforma e também colocando seu posicionamento de forma a clarear a ideia daqueles ainda que estão em dúvida sobre um ou outro ponto da reforma. Eu acho que ao longo do tempo a gente ainda precisa de tempo realmente para ter essa certeza se ela vai trazer evolução. Vai completar seis meses, que a lei já entrou na validade e o que você percebe nos noticiários é que o número de empregos não aumentou tão pouco o trabalho. Dentro da relação entre empregado e empregador, um destaque para os trabalhadores considerados hipersuficientes. Ponto que foi abordado pelo professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Jorge Bolsinhas. Com a lei 13.467, criou-se uma regra específica que faz com que todo acordo que for feito entre esses trabalhadores que agora estão sendo chamados de hipersuficientes e o empregador se sobreponha às convenções firmadas por seu sindicato e eventualmente até a própria legislação. O que faz com que muito da proteção clássica do direito do trabalho em relação a esses trabalhadores não seja mais aplicável. A Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas defende o acesso gratuito à justiça do trabalho, já que processos na área não contam com a assistência da defensoria pública. A justiça gratuita é extremamente necessária para que o trabalhador possa ter acesso ao poder judiciário e possa buscar os direitos que foram violados ao longo do contrato de trabalho. Da forma como foi estabelecido na reforma, esse direito, essa garantia que é constitucional, foi violada e foi extremamente restringida, de modo que um trabalhador que não teve os seus direitos consagrados ao longo de todo o contrato de trabalho pode ser condenado a pagar os honorários dos advogados do empregador dentro do processo, mesmo tendo o direito à gratuidade e justiça. Participantes reconheceram o valor dos conhecimentos agregados no evento. Esse simpósio é de grande importância para todas as classes, não só para nós, advogados, mas também para os estudantes, porque ele vem trazer, ele procura tirar muitas dúvidas que ainda existem, principalmente em relação à reforma, porque hoje existem dúvidas em relação à aplicação da nova lei. E é um momento onde nós vamos certamente dirimir muitas dessas dúvidas. É interessante que a pessoa fique informada, inclusive eles falam muito sobre revolução industrial, que tem a ver com reforma trabalhista. Revolução industrial tem a ver, pelo que eu já observei. Inclusive, vários palestrantes já falaram sobre reforma industrial, que tem a ver com parte de história. Na primeira estimativa de desemprego deste ano, o Piauí, ao contrário do que ocorreu nos demais estados, apresentou um leve decréscimo na taxa de desemprego. Mais informações, quem traz para a gente é o Supervisor de Documentação e Disseminação de Informações do IBGE, Eider Mendes. Bom dia, Supervisor. Bom dia, Nájula. Bom dia, ouvintes da TV Assembleia. Bom, antes da gente detalhar os dados, inclusive falar dessa boa notícia para o Piauí, os resultados são da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio Contínua, a PNAD, realizada pelo IBGE. E aí eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender o seguinte, temos aí uma notícia boa relacionada ao nosso Estado e relacionada ao Brasil, uma notícia não tão boa assim, já que essa taxa de desemprego continua crescendo. Isso significa dizer que a nível de Brasil, o país ainda passa por uma situação complicada na economia? É, na realidade a gente percebe através de números de outras pesquisas também, como a pesquisa do PIB trimestral, que apresenta que o Brasil, por exemplo, no ano passado, cresceu cerca de 1%, mas foi um movimento até localizado, de certa forma, na parte da agropecuária, que teve uma boa safra no ano passado. Mas o resto da economia ainda está meio estável, não está nem crescendo nem caindo. E aqui no Piauí, como nós temos uma economia talvez pouco dinâmica em relação talvez ao resto do país, em termos de criação de novos negócios, de dinâmica da economia, empregos, a questão de empregos também fica estagnada, de certa forma. O Piauí, no trimestre passado, que foi o quarto trimestre de 2017, ao contrário do resto do país, que teve todo um decréscimo na taxa de inflação no ano passado, o Piauí teve um acréscimo, ao contrário do resto de... Só oito estados, no último trimestre do ano passado, apresentaram um aumento de inflação entre eles, o Piauí, e que continuou agora com um leve decréscimo de 0,1%. Na prática, o que os outros estados tiveram foi um crescimento da taxa de inflação, que o Piauí teve no último trimestre do ano passado, e agora ficou estável o Piauí, de certa forma. Só o Piauí e o Rio de Janeiro que se mantiveram praticamente estáveis, né? Não cresceram praticamente nem diminuíram. A que a gente pode atribuir essa situação estável aqui no Estado? Talvez, porque, inclusive no ano passado, no quarto trimestre, geralmente é um momento até onde a economia era para crescer um pouquinho, que tem as festas de fim de ano, né? E já não houve aquele reflexo todo. E o Piauí manteve essa situação de desemprego, de emprego também, são todos os dois faces de uma mesma moeda, né? Mantiveram essa dinâmica, né? A economia nem piorou nem melhorou, manteve estável o regime. O resto do país, de certa forma, em termos de emprego, é que seguiu uma lógica do que se esperava. Final do ano, cresce o emprego, justamente por essas questões de empregos temporários, por conta das festas de fim de ano, de Natal, de Ano Novo, e logo depois, por sazonalidade, acabaram o período de festas, cresce de novo a desocupação ou o desemprego, que a gente chama. Como o senhor falou no comecinho, esse período chuvoso, eu acredito que não só no Piauí, mas em todo o Brasil, ele contribui muito para a economia, já que é um período que a gente considera que traz abundância, não é? Seguramente. Por isso, por parte da agropecuária, o Piauí, inclusive, na pesquisa do levantamento sistemático da produção agrícola, está se prevendo novamente um novo recorde na produção agrícola, no ano passado, em 2017. Por conta das boas chuvas, o Piauí teve o maior recorde de produção, cerca de 3,8 milhões de toneladas de soja, grãos, em geral, milho, feijão, arroz, e agora está se prevendo novamente, pela pesquisa do IBGE, uma produção de mais de 4 mil toneladas. E seguramente, com a chuva abundante no sul do estado, onde é a região da nossa nova fronteira agrícola, dos cerrados, teve seguramente uma manutenção do emprego naquela região, justamente pela chuva e pelas empresas estarem conseguindo produzir novamente. Quando essa pesquisa é realizada, Supervisor, ela não leva em consideração os pequenos empresários, os pequenos empreendedores? Porque o que se observa, a crise, ela veio, mas ela também acabou gerando oportunidades para que, por exemplo, pessoas que perdessem o emprego de carteira assinada, abrissem o próprio negócio, mesmo que pequenininho. Isso. A pesquisa do IBGE, da PNAD, Pesquisa Nacional para a Morte de Domicílio Contínua, ela, o que a gente chama, na realidade, não é bem emprego. Tecnicamente, o nome é ocupação, onde você consegue ter uma renda. Essa renda, geralmente, pode ser através do emprego formal, com carteira assinada, é um dos itens, na realidade, onde a gente capta essa informação. Como também pessoas sem carteira assinada, pessoas que são empregadores formais, pessoas que trabalham por conta própria. A gente pega todas as atividades que as pessoas têm, que geram uma renda, seja ela formal ou informal, seja ela, inclusive, como empregador, que gera renda para ela também. Então, a gente capta tudo isso nessa pesquisa do Piauí. Inclusive, tem aqui alguns números que eu poderia, talvez, citar para ilustrar mais um pouco essa questão. A taxa de desemprego no Piauí, ela baixou levemente, como eu falei, 0,1%. Passou de 13,3% para 13,2%. Ou seja, houve uma queda de cerca de 6 mil pessoas desempregadas no estado do Piauí. O total de desempregados no Piauí, hoje, no primeiro trimestre desse ano, agora de 2018, foi de cerca de 182 mil pessoas. Uma taxa superior, menor ainda, inclusive, do que a do Nordeste. A média do Nordeste foi 15,9% de desemprego. E uma questão que a gente poderia chamar que foi significativa nessa pesquisa agora da taxa de desocupação e desemprego, é que Terezina, pela primeira vez, apresentou uma taxa de desemprego superior à média do Piauí. Terezina, por ter uma economia mais dinâmica do que a do resto do estado, sempre tinha uma taxa de desocupação ou de desemprego menor do que o estado. O interior sempre elevava um pouco esses números do Piauí. Terezina, pela primeira vez, teve um resultado negativo. Inclusive, foi o maior número da série histórica que é medida desde 2012, quando o IBGE começou a medir. Foi de 14,6%. E uma coisa interessante para se chamar a atenção também é a questão da taxa de subutilização da mão de obra, da força de trabalho do piauiense, que é a segunda maior do país, só perdendo para a Bahia. A Bahia tem cerca de 40,5% de subutilização de mão de obra e o Piauí 39,7%. O que é essa taxa de subocupação? São pessoas que estão, além das desocupadas, das desempregadas que a gente já tem, que são 13,2%, a gente acrescenta ainda pessoas que, por exemplo, trabalham menos de 40 horas por semana, seja ela formal ou informal, e que gostariam de trabalhar um pouco mais e não encontram oportunidade no mercado de trabalho para se ocupar nesse período também. Bem como outras pessoas também que, por exemplo, gostariam de trabalhar, de ter uma ocupação, mas por algum motivo impede, por exemplo, trabalhos domésticos, ou então estar doente, ou então qualquer outra coisa. E nesse caso, somando todas essas ocupações, o Piauí tem cerca de 650 mil pessoas subutilizadas no nosso mercado de trabalho. Ou seja, assim como a pesquisa traz números positivos, também traz alguns números negativos, mas, enfim, essa pesquisa é super importante para que a gente possa ter uma noção de como está não só o Brasil, mas o nosso Estado também. Vamos torcer para que esse decréscimo continue e que na próxima pesquisa a gente possa estar aqui dando essa boa notícia novamente. Supervisor, muito obrigada pela vinda do senhor, um ótimo dia. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar para a população brasileira e piauiense esses números que o IBGE sempre está capturando na sociedade. Ok, mais uma vez, obrigada. A seguir, as quadrilhas juninas iniciam os ensaios para as festas de São João. Música 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 A venda de artigos da Copa do Mundo já movimenta o comércio aqui em Trezina. Comerciantes esperam vender mais com a Copa na Rússia do que venderam no Mundial de 2014. E tem produtos em verde e amarelo para todos os gostos. Faltando menos de um mês para o Mundial de Futebol, o verde e amarelo toma de conta das vitrines e prateleiras. A variedade é grande, tudo para deixar o torcedor em ritmo de Copa. Nós temos acessórios, no caso pulseira, colar, tiaras, colar havaiano com motivo Copa. Temos também decoração, temos boá, temos banderolas e temos outras variedades também, em termos de TNT, esses gostos de decoração. O comércio atacadista e varejista se prepara para atender a demanda. A expectativa de vendas só aumenta com o avanço da seleção na tabela. A gente sabe que quanto mais avança nas fases, mais a venda aumenta. Estamos preparados e a expectativa é muito boa. Para tudo que se depender de Copa, nós estamos preparados para vender. O Brasil estreia no dia 17 de junho. A secretária Francisca Paiva se antecipou e já garantiu o kit verde e amarelo. Olhando aqui agora, como você pode ver, tem várias variedades que suprem as nossas necessidades. Junho também é mês das quadrilhas de São João. Aqui na capital, os grupos estão com os ensaios a todo vapor. Isso porque o mês mais nordestino do ano vem cheio de festivais e todos querem fazer bonito nas apresentações. Nessa quadra de esportes de uma escola pública no bairro Pissarreira, Zona Leste, o som e o ritmo junino já chegaram com tudo. Junto a eles, o corre-corre dos preparativos finais para o período mais esperado do ano, o das festas juninas. Todos aqui são integrantes da quadrilha Explosão Estrelar. A dona Cleide foi a responsável pela fundação da quadrilha, um sonho que ainda começou quando confeccionava roupas para outros grupos. O objetivo, acima de tudo, é levar oportunidades para os jovens por meio da dança. É muitos adolescentes que precisam da gente, porque muitos deles aqui não se abrem com os pais, mas se abrem com a gente, porque aqui é outra família. Mas prioriza aquelas pessoas que mais necessitadas, que moram em vila, que tem riscos, que a gente gosta mesmo de tirar as pessoas que estão em riscos. Além da gente estar vigiando, nós mesmos, tanto as cabeças como eu, a Gessiane, nós ainda botamos os dançarinos que têm a mais responsabilidade. Eu falei, nós não podemos estar direto, mas preste atenção como é que está fulano, se ele está caindo de novo. Então, é assim que a gente tenta fazer e tira, porque se a gente tivesse mais apoio, a gente faria muito mais ainda. E a agenda de apresentações do grupo já está pronta e bem extensa. A gente já vai começar agora a estreia em Demerva-Lubão, depois em Cidade Junina, depois vem o Arraia da Federação, que é nosso, a gente é afiliado à Federação. E estamos na expectativa de fazer as raias ainda nos bairros, que a gente quer fazer um aqui na Pissarreira, e outro lá na Paracis, que é onde tem a maioria dos membros, são lá das vilas. Para os dançarinos, é tempo de acelerar o ritmo dos treinos. Dedicação que é justificada pela paixão que a quadrilha desperta. É uma paixão que não dá para explicar, supera muitas coisas, muitas dificuldades. Às vezes tem gente que vem de uma outra zona, de um outro bairro, e às vezes falta o dinheiro da passagem, falta, enfim, muita coisa. Mas eu acho que o amor por fazer parte do São João é que responde muita coisa, é uma coisa assim inexplicável, não é? A gente chega aqui e esquece todos os problemas, esquece todas as dificuldades, e o intuito é dançar e alegrar as pessoas que vão assistir as nossas apresentações. Esse ano, a Explosão Estrelar preparou um tema especial para as apresentações, onde todos estão convidados para ver de perto toda a animação. A gente vai trazer um tema que é bem regional, é um tema que fala sobre os ritmos do Nordeste, que é o Chó de Chachado, Baião e o Arrastapé. A gente vai trazer tudo isso e reforçar mais ainda a importância desses ritmos para a gente. Não só nesse período junino, mas sim para a vida, que são os ritmos que movem o Nordeste. A Associação de Imigrantes Sanjuanenses, que residem em Teresina, realizou no final de semana mais uma edição da tradicional festa em homenagem a São João Batista. Música e celebração religiosa marcaram um evento que reúne fé e caridade. Já a 19ª edição, que mais de 5 mil sanjuanenses se reúnem em Teresina para uma confraternização que tem como objetivo ajudar o povo da cidade de São João do Piauí. O maior encontro de uma cidade na capital é o grande encontro com São João Batista em Teresina. Nós temos o objetivo de, primeiro, exaltar o glorioso São João Batista, o precursor, aquele que veio para abrir os caminhos do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nosso principal foco é este. Fora, depois desse foco, nós temos a arrecadação em espécie para a paróquia São João Batista em São João do Piauí e distribuição de cadeiras de rodas. E o ponto principal, construir uma estátua de São João Batista em São João do Piauí com 10,80 metros de altura. O evento foi marcado por uma celebração religiosa em homenagem a São João Batista. O grande encontro teve início em maio de 1999 pelo saudoso padre Solon e nele são vendidos carneiros, manteiga, doce de leite, mel, redes de coroá, todos oriundos da comunidade de São João. A gente agrega aqui toda a comunidade são joanense, os amigos, os conterrâneos, as pessoas que passaram por São João e teresinenses, então nossos amigos, nossos parentes. O ponto principal do evento é a missa, que é a programação do encontro. Depois, são feitos leilões de obras de arte, barracas de comidas típicas e muita música. Essa festa já é tradição, além de angariar dinheiro para abrilhantar nossas festas, ela é um encontro de confraternização entre os sanjuanenses que residem aqui e os que vêm para cá para participar desse importante evento. A gente revê os amigos, a turma que trabalhou comigo no banquete de São João, todo mundo aparece aqui, tem os de Vani, tem outros meninos aí, então isso é importante. Todo ano a senhora vem? Todo ano. A missa, o leilão, a perda, os amigos, é bom demais. Vamos falar novamente com Eliezer Rodrigues, que está na Assembleia Legislativa. O IFP disponibiliza mais de 1.700 vagas em cursos técnicos. Eliezer, as inscrições já foram abertas? Já sim, Nájila Fernandes, as inscrições iniciaram no dia 17 de maio e vão até 17 de junho e estão distribuídas em 18 campos do Instituto Federal do Piauí. Nós estamos recebendo a professora Sheori Abreu, que é presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo 2018.2. Professora, bom dia, seja bem-vinda. O que é preciso fazer para se inscrever nesse processo seletivo que está em andamento no IFP? Bom dia. O primeiro passo é acessar o site do Instituto Federal, no site seleção.ifpi.edu.br. Lê o edital. Se o candidato se enquadrar, se estiver na modalidade concomitante ou subsequente, fazer a inscrição no período de 17 de maio, que já começou, a 17 de junho. Esse processo é diferente daquele que acontece anualmente pelo SISU. Ele se refere a alunos que já estão em cursos, já estão matriculados no IFP. Esse seletivo, ele abrange os alunos que estão cursando 1ª, 2ª ou 3ª série do ensino médio e os alunos que já terminaram o ensino médio e queiram fazer uma educação profissionalizante no IFP. Quais são os cursos, os principais cursos profissionalizantes que o Instituto Federal tem oferecido para a população piauiense? Olha, são 18 campos. A gente tem uma diversidade de cursos. Em Teresina, Teresina Central, um dos cursos que são mais procurados é análises clínicas, técnicas de segurança do trabalho. E esse ano a gente tem uma novidade, que é o curso de desenvolvimento de sistemas. É um curso novo que está sendo ofertado esse ano. Então, aqueles alunos que já estão cursando o ensino médio integrado, podem garantir uma vaga até o próximo dia 17? Sim, basta fazer a sua inscrição pelo site seleção.ifpi.edu.br Onde é que vai ser essa prova? A prova está prevista para o dia 8 de julho. E aqueles que estão no interior do Estado, como é que eles devem proceder? É da mesma forma? Da mesma forma, acessando o site e lendo o edital para ter todas as informações. Gostaria de frisar para os candidatos terem cuidado na hora de pedir a isenção, porque além de solicitar pelo site, o candidato tem que ir ao Instituto levar a documentação exigida pelo edital para que sua inscrição seja confirmada. Quem tem direito a essa isenção? São pessoas inscritas, que tem o número do NIS, aí a assistente social faz uma triagem, porque a gente tem uma porcentagem de vagas, e dentro daqueles que tenham mais condições, aí ela vai, nessa triagem, e dentro do número de vagas, ela seleciona essas pessoas. É um processo bem rigoroso, não adianta se declarar como dentro do quadro de isenção, porque vai haver de fato uma fiscalização. Sim, a prioridade são as pessoas que realmente necessitam, que se enquadram dentro das condições do edital de necessidades, que não tenham como marcar com essa taxa de inscrição. Como é que está hoje o Instituto Federal em termos de estrutura acadêmica, estrutura para a oferta desses cursos no estado do Piauí? Hoje o Instituto Federal é referência, ensino de qualidade, bons professores, ótima estrutura, ofertando vários cursos em diversas modalidades, propiciando mesmo a educação de qualidade no Piauí. Caso essas 1.755 vagas não sejam preenchidas agora, nesse primeiro momento, há uma expectativa de prorrogação de prazo, de novas provas serem aplicadas? Olha, a gente espera que seja preenchido, e assim, é sempre preenchidas essas vagas, mas caso não aconteça isso, a gente vai criar uma outra forma de seleção, mas sempre a gente obtém êxito nos processos seletivos, é muito procurado. Assim como também o processo seletivo pelo Enem? Sim, o Enem, no final do ano, através do SISU, a gente também tem uma grande procura de candidatos que querem estudar, fazer uma formação superior no Instituto. No que diz respeito à oferta de cursos no interior do estado, são cursos relacionados à própria região, àquilo que a região tem de potencial? Como é que o Instituto tem trabalhado isso? Olha, a prioridade é ver o que a região tem de potencialidade, aí baseado nisso se criam os cursos, se for na área de agricultura, aí cursos direcionados à agricultura, se na região tem mais desenvolvimento por comércio, administração, e sempre o Instituto prezando pelo desenvolvimento da região, junto com as suas formações de cursos técnicos. Professora, vamos só reforçar, o que é preciso fazer para garantir a inscrição e a participação no processo seletivo até o próximo dia 17? Fazer a inscrição de 17 de maio a 17 de junho, escolher o curso, se não for isento, se não se enquadrar dentro das questões de isento, pagar a taxa de inscrição de 30 reais, só reforçando que nossos cursos são gratuitos, o aluno não vai pagar nada para ter uma formação técnica no Instituto Federal, essa taxa, só uma taxa de inscrição de 30 reais para fazer o exame seletivo. Muito obrigado, professora Abreu, ou melhor, Shewri Abreu, um ótimo dia para a senhora, o sucesso aí da realização desse processo seletivo. Nájila, eu volto com você. Ok, Eliezer, muito obrigada. A seguir, contagem regressiva para o desligamento do sinal analógico em três cidades do Piauí e Timon, no Maranhão. A seguir, contagem regressiva para o desligamento do sinal analógico. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto